E uma jovem de 18 anos de idade foi brutalmente agredida no fim de semana em Rio Preto. Crime teria sido cometido pelo companheiro dela. Olha só, a vítima conversou com a nossa equipe, vamos ver. Júlia chegou logo cedo à delegacia da mulher. Ela já tinha registrado um boletim de ocorrência no plantão policial durante o final de semana. Cheia de hematomas, a jovem diz que não entende o que aconteceu, como o companheiro pôde fazer isso com ela. Eu ia morrer na hora, porque me chutava, fez tudo o que ele queria, não tinha ninguém para me defender, achei que era morte. Ela conta que mora com o companheiro há pouco mais de um ano, que esta não é a primeira vez que é agredida, até com pontapés. Mas desta vez, ela afirma que o caso é mais grave e deveria ser tratado como tentativa de homicídio, já que ele a jogou da moto no meio da rodovia. A irmã da vítima fala que não acredita no arrependimento do cunhado e conta que ela e toda a família não se conformam com o que aconteceu. Quando a gente foi na casa tirar os móveis, eu olhava para a cara dela e não estava acreditando que isso estava acontecendo. Porque a gente sempre viu por fora, a gente nunca imaginou passar por isso. Ele acabou com o rosto da minha irmã, olha a foto dela ali que ela era, ele acabou com ela. A vítima vai ser ouvida aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, que vai a partir de agora investigar o caso e tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança da jovem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, só no mês de maio foram registrados quase 2.600 casos de lesão corporal dolosa no interior do Estado. Mulheres como Júlia, que ficam marcadas por toda a vida. Dormi assim, com aquele medo, acordei 5 horas da manhã, com aquele medo assim de... Porque ele já, as outras vezes que a gente brigou, que a gente foi em outra festa, aí foi por ciúmes, ele pulou o muro da residência da minha mãe, tudo. Então ele pode fazer alguma coisa, né?